da guarnição. Ela assinou um TCO e foi liberada. Siqueirinha, eu conversei com uma fonte lá da Bahia e me parece, não é confirmado oficialmente, que ela tem algum problema psicológico. Ela, inclusive, parece que é a mãe também. Ela realmente teria feito parte da academia, mas acabou não passando essa informação que a gente teve. Viu, Siqueirinha? Eu volto com você, Siqueira Júnior. Vamos que vamos. A todos os municípios, a gente fica com o Gabriel de França e Márcio que tiver sério. Tem que te ver por aí. Tchau. A todos os municípios. 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 Obrigado por assistir. 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 Maria Eduarda da Silva, Nildon, Gilson Melo, salve pra você, obrigado pelo carinho. Esse é o comercial mais passado no Brasil todo. É esse aí, é? Tô falando compensado. Pedro... Peraí, mano. Peraí. Vamos no evento aí, Samurai. É evento de quem? Que evento? Que coisa, ele é um cerimônia no MC, mas é cerimônia, só ele não gosta não. Olá, Brasil, muito boa noite pra você, Manaus, Belém, BH, Tocantins, Sinop no Maranhão. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Camila, aí, Eduardo Silva. Camila, aí, Eduardo Silva, Antônio Marcos, André Freitas, Guto Claro, Andy, Iagami, Dantas, Gabriela Brito, Cláudio Andrade, obrigado pela participação aqui. Deixa seu like aí na nossa live, se inscrevam, que logo mais vai ter brincadeira, vai ter o jumento alfo beijando o Rezé Ressaca quando o canal atingir um milhão e meio de inscritos. Vai pegar a sereia, a gente tem que pegar a sereia. Vai pegar a sereia esse daí. Vai pegar a sereia? Boa noite, Cíntia Miranda. Obrigado pelo carinho. José Marfilho. Boa. Adriano Silva. Agora, pai. Agora. Chegou. Acunha. Acunha, Renato. Valeu. Atualiza aí. Isso aí. Segurei um pouquinho. Aí, ó. Danilo Castro, João Pedro, Lina Fofa. Oi, tudo bom? Obrigado pela participação.